Olá, tudo bem? Qual o valor da expressão algébrica? Dá uma olhada nela, veja a característica que ela tem. 2x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Não faz lembrar uma equação do segundo grau? Sim, professor. O maior expoente de x igual a 2. Bom, então eu vou usar o quê? A fórmula de Bhaskara. Mesmo? Neste caso, não. Por quê, professor? Quando x igual a 5. Veja, ele já está dando a opção. x é igual a 5. E dá como resposta A31, B47, C67, D83 e E61. Ótimo! Então o que eu vou fazer? Se não vou usar a fórmula de Bhaskara, eu vou pegar os valores de x e vou substituir por quanto? Por 5. Então vamos lá. Tenho 2x, 2 vezes 5 ao quadrado, mais 3 vezes x. Quanto que é x? 5 menos 4 igual a zero. O B de C, onde tinha x, é sem conta, eu substituir por 5. 2 vezes 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 2 vezes 25, eu tenho 50. Mais 3 vezes 5, 15. Tudo isso menos 4 igual a o quê? Zero. Muito bom! Estamos indo bem. 50 mais 65, mais 15, perdão. 65. Correto? Menos o quê? Menos 4 igual a zero. 65 menos 4, 61 igual a zero. Então eu tenho como resposta o quê? 60 e 1. Muito bem! A não é, B não, C não, D não, só pode ser A e 61. É uma ótima questão de concurso, mas pode ser utilizado em outros níveis também. Enem, vestibular, o que mais? Ensino fundamental 2, o que mais? Ensino médio, não importa. O que mais importa aqui é o quê? Uma ótima questão. Se inscreva no nosso canal. É gratuito, nos ajuda bastante, queremos crescer, e assim trazer mais questões para você. Dê aquele like se gostou, e até o próximo vídeo. Até lá, então.